Considere A, o conjunto dos números inteiros maiores que zero, e a função f de A em N, definida por f de N, igual ao número máximo de filas. Opa, voltou aqui? Deixa eu ver se aparece aqui o negócio. Ah, voltou. Está escondido, né? Vamos lá. Considere A, o conjunto dos números inteiros maiores que zero, e a função f de A em N, definida por f de N, igual ao número máximo de filas indianas, diferentes contendo N pessoas. Ou seja, ele quer colocar em fila, que poderiam ser formadas por N pessoas dadas. Duas filas indianas formadas pelas mesmas pessoas são diferentes quando há alguma pessoa cuja posição em uma fila é diferente de sua posição na outra. Então, só para dizer, né? Para N pertencente aos reais, f de N mais 1, menos f de N é igual a... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, eu não entendi nada. Mas olha só, no momento que ele fala que vai formar em fila, vai colocar fila, entenda isso, pediu para formar em fila, colocar fila, probleminha de permutação, beleza? Pediu para colocar fila, probleminha de permutação. Bota isso na sua cabeça. Pediu para colocar fila, probleminha de permutação, beleza? É isso. Pediu para colocar fila, probleminha de permutação. Problema de permutação, tá bom? Problema de permutação. E para resolver permutação, o que você faz? Coloca o fatorial. Para resolver permutação, o que você faz? Coloca o fatorial. Então, você tem aqui f de N mais 1 e f de N. Se é f de N mais 1, vai ficar N mais 1 fatorial, para colocar em fila. Se é f de N, vai ficar N fatorial. Tudo bem? E aí, ele quer encontrar na real f de N mais 1 menos f de N. Aí, vai ficar com uma brincadeira. N mais 1 fatorial menos N fatorial. Mas, Renato, não tem essa resposta. Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso, Renato? Como é que eu vou fazer essa brincadeira, já que não tem essa resposta? Galera, o que é o fatorial? Por exemplo, o que é 4 fatorial? Você vai multiplicando por todos que estão antes. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Repara, vai sempre diminuindo 1. Então, se eu pegar N mais 1 fatorial, isso daí, se eu for abrir, vai ficar N mais 1 vezes... Quem está antes dele? É o próprio N, né? Porque é N mais 1. Se eu tirar 1, fica N. Eu vou botar N mais 1 vezes N fatorial menos N fatorial. Por quê? Porque, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar N fatorial, que se repetiu nos dois, e vou colocar em evidência. O que é o colocar em evidência? Fazer ele aparecer uma vez só, para fora, e deixar aqui. Se eu tirar o N fatorial daqui, quem sobra? N mais 1. Se eu tirar o N fatorial aqui, quem sobra? Ah, ninguém. Então, sobra 1. Sempre que você falar, se eu tirar o N fatorial daqui, o que sobra? Ah, não é ninguém? É 1. Tudo bem? E aí, 1 menos 1 dá zero. A brincadeira fica N fatorial vezes N. Acabou. Essa é a resposta. N fatorial vezes N. Que você chega na letra C. N vezes N fatorial.